Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos então aqui no meio da página 77 da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. A frase acerca da sua irmandade com o sol e com a lua e com a água e o fogo ocorre naturalmente no seu famoso poema chamado O Cântico das Cântico das Cântico do Sol. Ele cantou vagueando pelos prados nas estações mais soalheiras da sua própria carreira, quando despejava sobre o céu todas as suas paixões de poeta. É uma obra supremamente característica, e dela só, muito se poderia reconstituir a respeito de São Francisco. Se bem que, de certa forma, a obra seja simples e direta, como uma balada, anela um delicado instinto de diferenciação. Observa-se, por exemplo, a noção do sexo nas coisas inanimadas, que ultrapassa, sobremaneira, o gênero gramatical arbitrário. Não foi por nada que ele chamou irmão ao fogo, feroz, alegre e poderoso, e irmã à água, pura, límpida e inviolável. Lembre-se de que São Francisco não foi nem obstado, nem auxiliado, por todo o politeísmo greco-romano transformado em alegoria, que tem frequentemente sido a poesia europeia uma inspiração e, demasiadas vezes, uma convenção. Quer ele ganhasse ou perdesse, com o desprezo ao saber, nunca lhe ocorreu ligar Netuno e as ninfas à água, o vulcano e o cíclopes à chama. Este ponto ilustra perfeitamente o que já foi sugerido, que longe de ser um revuivecimento do paganismo, a renascença franciscana foi uma espécie de novo começo e primeiro despertar depois do esquecimento do paganismo. Certamente é responsável por certa novidade da coisa em si mesmo. Seja como for, São Francisco foi, por assim dizer, o fundador de um novo folclore. Mas ele sabia distinguir os seus tritões das suas sereias e os seus feiticeiros das suas bruxas. Em suma, teve de criar a sua própria mitologia, porém, diferenciava num relance as suas deusas dos seus deuses. Esse instinto fantasioso dos sexos não é o único exemplo de um instinto imaginativo semelhante. Existe justamente a mesma curiosa felicidade no ato de atribuir ele ao sol um título ligeiramente mais cortês do que o de irmão. A frase que um rei poderia usar referindo-se a outro é como uma pálida sombra semi-irônica da brilhante primazia mantida nos céus pagãos. Dizem que um bispo se queixara de um não conformista porque este dissera Paulo ao invés de São Paulo alegando que o mesmo poderia ao menos ter dito Senhor Paulo Assim, São Francisco está isento de toda obrigação de clamar em louvor ou terror ao Senhor Deus Apolo Mas, no céu novo da sua infantilidade ele o saúda dizendo Senhor Sol Essas são coisas nas quais ele tem uma espécie de infância inspirada somente comparada nas histórias de criança Algo do mesmo temor nebuloso Massadio faz a história do irmão coelho Irma Raposa referir-se respeitosamente ao Senhor homem Este poema repleto da alegria juvenil e das memórias de criança atravessa toda a sua vida como um refrão e trechos continuamente surgem no seu hábito ordinário de falar Talvez o último aparecimento da sua linguagem especial ocorreu num incidente que sempre me pareceu intensamente impressionante mas de qualquer maneira ilustra muito bem os grandes modos e gestos a que me refiro Impressões dessa espécie são casos de imaginação e nesse sentido de gosto é inútil argumentar a seu respeito pois o ponto interessante é que passaram além das palavras e ainda quando as empreguem parecem completar-se por um movimento ritual semelhante a uma bênção ou uma bofetada portanto num supremo exemplo existe alguma coisa muito acima de toda exposição alguma coisa parecida com o movimento circular e poderosa sombra da mão que escurecia mesmo a escuridão do jet zemani dormi agora e repousai-vos frases de nosso senhor aos apóstolos entretanto há quem tenha começado a parafrasear e expandir a história da paixão São Francisco era um moribundo poderíamos dizer que era um homem velho na ocasião em que ocorreu esse incidente típico de fato porém estava apenas envelhecido prematuramente pois não tinha cinquenta anos quando faleceu exausto com a sua vida de lutas e de jejum quando todavia desceu do terrível ascetismo e da revelação mais terrível do monte alverno ele era um homem destruído no monte alverno houve a imposição dos estigmas a São Francisco como ficará aparente quando esses acontecimentos forem tocados chegada a sua vez não se lhe obscureceu a vida somente por causa da enfermidade e decadência corporal tinha recentemente sofrido o desapontamento na sua principal missão de por fim as cruzadas com a conversão do Islã já tinha ficado mais desapontado ainda ante os sinais de compromisso e um espírito de natureza mais política ou prática dentro da sua própria ordem despenderam as suas derradeiras energias em protesto nesse passo informaram-no de que estava ficando cego se aqui foi feita a mais ligeira alusão ao que São Francisco sentia em face da glória e da poesia do céu e da terra da forma da cor e da cor heráldicas e do simbolismo das aves dos animais e das flores será fácil fazer uma ideia do que para ele significava o ficar cego não obstante o remédio poderia bem ser pior do que o mal o remédio admitidamente algum remédio incerto era a cauterização do olho isso sem anestesia alguma em outras palavras montava a vazar-lhe as pupilas vivas por meio de uma ponta de ferro em brasa muitas das torturas do martírio que ele invejara nos mártires e que em vão buscara na síria não poderiam ter sido piores quando retiram da fornalha o ferro rubro ele se põe de pé como que fazendo um gesto de cortesia a uma presença invisível irmão fogo Deus vocês belo forte e útil sede gentil comigo peço-vos se existe isso que se chama arte de viver parece-me que tal momento foi uma das suas obras primas então ele que essa eu estou olhando para esse momento de São Francisco tendo que ser passar por uma cauterização do olho e saudando o irmão fogo não são muitos os poetas a quem foi dado lembrar-se da própria poesia num momento como esse e ainda menos viver um dos próprios poemas até William Blake teria ficado desconcertado se enquanto relesse o nobre verso tigre tigre ardendo a brilhar um tigre de bengala em carne e osso metesse o enorme focinho pela janela da cabana em felfram com a evidente intenção de decepar a cabeça lembrei que outro poeta famoso em inglês poderia ter acenado ao animal soldando delicadamente e acima de tudo completando calmamente a recitação do poema ao quadrúpede a que fora dedicado Chile quando quisesse ver uma nuvem ou folha carregada pelo vento poderia ter ficado brandamente surpreendido de se ver voltejando de cabeça para baixo em pleno ar a centenas de metros acima do mar o próprio Keats William Keats sabendo quão frágil o fio que o prendia a vida poderia ter perturbado ao descobrir que a verdadeira e recatada hipocrine do qual acabava de participar livremente continha de fato uma droga destinada a garantir que a meia-noite cessasse sem dor de existir para Francisco não houve droga e para Francisco houve abundante dor mas o seu primeiro pensamento foi uma das primeiras fantasias das suas canções de mocidade ele se lembrou do tempo em que uma chama era uma flor somente a mais gloriosa das flores de colorido festivo do jardim de Deus e quando a coisa rutilante voltou a ele na forma de um instrumento de tortura saudou-a de longe como velho amigo chamando pelo apelido a que muito verdadeiramente se poderia chamar pelo nome de batismo este é apenas um incidente de uma vida cheia deles escolhi-o em parte porque mostra o que aqui se entende por essa sombra de gesticulação a vida em todas as suas palavras a gesticulação dramática do sul e em parte porque a referência especial que faz a cortesia cobre o próximo fato a ser notado o instinto popular de francisco e sua eterna preocupação com a ideia da irmandade serão completamente mal interpretados se forem compreendidos no sentido do que frequentemente se tem chamado camaradagem a camaradagem que costuma dar um tapinha nas costas frequentemente da parte de inimigos e demasiadamente vezes da parte de amigos do ideal democrático tem surgido a noção de que tal nota é necessária ao ideal a nota da cortesia da camaradagem desculpe da camaradagem presume-se que essa igualdade significa que todos os homens são igualmente incíveis enquanto evidentemente deveria significar serem todos os homens igualmente cíveis tais tais indivíduos se esqueceram da própria significação e da derivação da palavra civilidade já que não percebem que ser incível é não ter civismo mas de qualquer maneira não foi essa a igualdade animada por Francisco de Assis mas uma igualdade de feição oposta era uma camaradagem fundada completamente na cortesia aqui ele usa duas palavras cortesia e camaradagem e de alguma forma opõe uma a outra mesmo nas regiões feéricas da sua mera fantasia acerca de flores e animais e até coisas inanimadas ele reteve essa postura permanente de espécie de deferência um amigo meu se referiu a alguém como a espécie de homem que representava desculpa aos gatos pedia desculpa aos gatos São Francisco realmente teria pedido desculpa a um gato quando prestes a pregar num bosque repleto do gorjeio das aves pregar fazer uma pregação ele dizia com gesto atencioso irmãzinhas se já disseram agora o que tinham a dizer é tempo que eu também seja ouvido e todas as aves quedavam silenciosas como eu por exemplo sou muito facilmente capaz de acreditar em deferência ao meu designio especial de tornar as questões inteligíveis à modernidade mediana tratei separadamente do assunto dos poderes milagrosos que São Francisco com certeza possuía mesmo pondo de parte os poderes milagrosos há indivíduos dotados de influência magnética e intensamente interessados nos animais que a miúde tem demonstrado extraordinário poder sobre eles o poder de São Francisco era sempre exercido com essa delicadeza elaborada muito dele era sem dúvida uma espécie de pilheira simbólica uma pantomima piedosa com a intenção de transmitir a distinção vital na sua missão divina que ele não somente amava mas também referenciava Deus em todas as suas criaturas nesse sentido ele tinha não apenas o ar de pedir desculpas aos gatos e aos pássaros mas também uma cadeira para por sentar-se nela ou a uma mesa por sentar-se a ela quem quer que o tivesse acompanhado através da sua vida no mero propósito de rir a sua custa como uma espécie de lunático amável poderia ter tido a impressão de um lunático que se curvava à frente de todo poste ou tirava o chapéu a toda árvore tudo isso fazia parte do seu instinto de gesto imaginativo ensinou ao mundo grande parte de sua lição por uma espécie de alfabeto mudo divino mas se entrou este elemento cerimonioso mesmo nas questões menores e menos importante a significação tornou-se muito mais séria nos trabalhos sérios da sua vida que constituíram um apelo à humanidade ou melhor aos seres humanos declarei que São Francisco deixava deliberadamente de contemplar os bosques por se concentrar em cada árvore é muito mais verdade que também deliberadamente ele não via a multidão por se concentrar nos homens o que distingue este democrata extremamente genuíno de qualquer mero demagogo é o fato de nunca ter iludido nem deixado iludir-se pela sugestão da massa aqui o Chester está fazendo uma uma oposição entre democracia e demagogia a democracia sempre desemboca em demagogia então ele nunca deixou-se iludir pela sugestão da massa então aqui o Chester está nos dizendo é como se ele estivesse nos dizendo que o verdadeiro democrata o homem que verdadeiramente considera igual a todos os homens é o verdadeiro democrata que não se ilude pela sugestão da massa como os democratas se iludem os democratas comuns qualquer que fosse o seu gesto relativamente a monstros ele nunca vira à sua frente uma besta de muitas cabeças via apenas a imagem de Deus multiplicada porém nunca monótona para ele um homem era sempre um homem e não desapareceria numa densa multidão como não desapareceria num deserto honrava a todos os homens isto é não somente os amava mas os respeitava a todos o que lhe dava o seu extraordinário poder pessoal era que desde o papa até o mendigo desde o sultão da síria no seu pavilhão até os salteadores esfarrapados rastejando pelo mato nunca houve homem que tivesse olhado para dentro daqueles olhos castanhos ardentes sem ter tido a certeza de que francisco bernardone estava realmente interessado nele na sua própria vida íntima individual desde o berço até o túmulo que ele próprio estava sendo valorizado e levado a sério ao invés de simplesmente somado ao espólio de alguma política social ou aos nomes de algum documento clerical e para essa particular ideia moral e religiosa não se encontra expressão externa fora da cortesia exortação não é termo que a expresse pois não se trata de mero entusiasmo abstrato tampouco beneficência pois não é mera piedade somente pode exprimir-se por certo modo grandioso que se poderia denominar boas maneiras poderemos dizer se quisermos que São Francisco na simplicidade nua e estéreo de sua vida se tinha apegado a um farrapo do luxo as maneiras de uma corte cortesia vem de corte né entretanto ao passo que numa corte se vê um rei e centenas de cortesãos nessa história vemos um cortesão e centenas de reis e era realmente e verdadeiramente a única atitude que fazia apelo a parte do homem a qual ele desejava apelar não se consegue dando ouro nem pão pois diz o furavérbio qualquer pândego pode lançar riquezas pelo simples desprezo não se consegue dando tempo e atenção pois numerosos filantropos e burocratas fazem isso com um desdém muitíssimo mais frio e horrível no coração não há planos nem propostas ou reajustamentos eficientes que devolvam a um homem humilhado o respeito de si mesmo e o senso de falar de igual para igual um gesto pode fazer isto com esse gesto Francisco de Assis movia-se entre os homens e logo foi observado que havia nele algo de magia e que operava num sentido duplo como encantamento mas deverá sempre ser compreendido com um gesto perfeitamente natural pois na verdade era quase um gesto deprecatório deve-se imaginá-lo sutilmente num movimento através do mundo com uma espécie de delicadeza impetuosa quase como o movimento de um homem que dobra um joelho meio com pressa meio em obediência o rosto ansioso debaixo do capuz pardo era o de um homem sempre rumando a um destino como se acompanhasse tanto quanto o espreitava o voo dos pássaros e nesse sentido do movimento desculpe e esse sentido do movimento é com efeito o significado de toda a revolução que ele fez pois a obra que agora cumpre ser descrita foi da natureza de um terremoto ou de um vulcão uma explosão que impulsionou para fora com energia dinâmica todas as forças armazenadas durante dez séculos na fortaleza ou arsenal monástico e espalhou todas as suas riquezas a esmo por todos os cantos da terra num sentido melhor do que o que implica comumente a antítese é verdadeira dizer o que são são bento acumular são francisco espalhou mas no mundo das coisas espirituais o que for acumulado no celeiro como grãos foi espalhado sobre o mundo como sementes os servos de Deus que tinham sido uma guarnição sitiada converteram-se num exército em marcha as estradas do mundo encheram-se como de trovoada com o pisar dos seus pés e bem a vanguarda da legião sempre crescente ia um homem a cantar tão simplesmente como cantara naquela manhã nos bosques de inverno onde caminhara sozinho então aqui a gente termina o capítulo 6 com essa nota essa nota extraordinária de Tiestrata essa essa observação genial que quando ele escreve o que São Bento acumulara São Francisco espalhou São Bento representa aqui nessa frase toda a tradição monástica do ocidente e para entender essa frase o impacto dessa frase é preciso entender que esse movimento monástico que partiu inicialmente daquele movimento dos monges do deserto daqueles milhares de homens que saíam no início do cristianismo que saíam das cidades e iam para os desertos do oriente e passavam a viver lá e a de lá derramar graças as populações de cristãos no mundo inteiro partindo dessa dessa heróicidade santa heróicidade dos monjos do deserto da do quantas populações urbanas respeitavam esses homens e iam buscar conselhos nesses homens havia na antiguidade verdadeira romaria ao deserto as pessoas procuravam os monges do deserto para se aconselharem para louvar a Deus com eles depois a formalização mais organizada das ordens monásticas toda essa construção milenar estava digamos assim concluída na época de São Francisco e o que o São Francisco fez foi espalhar isso pelo mundo note as palavras fortes que Chesterton usa para expressar esse esse movimento de São Francisco ele diz assim e esse sentido do movimento é com efeito o significado de toda revolução que ele fez pois a obra que agora cumpre ser descrita foi da natureza de um terremoto ou de um vulcão uma explosão que impulsionou para fora com energia dinâmica ou seja de movimento né todas as forças armazenadas durante dez séculos na fortaleza ou arsenal monástico e espalhou todas as suas riquezas a esmo por todos os cantos da terra então essa é a forma que Chesterton enfim ainda diz mais né os servos de Deus os monges né que tinham sido uma guarnição sitiada estavam sitiados né converteram-se num exército em marcha as estradas do mundo encheram-se como de trovoada com o pisar dos seus pés e bem a vanguarda da legião sempre crescente ia um homem a cantar que era São Francisco agora essa explosão que Chesterton vai descrever aqui no próximo capítulo né a respeito das ordens que ele fundou né foi uma explosão de dentro da igreja certo foi uma 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 explosão que atingiu a igreja foi de dentro pra fora né e a igreja reagiu a essa explosão a igreja foi contra essa explosão ele vai enfim descrever isso aqui no no próximo capítulo né então até agora digamos assim nós vimos São Francisco o Francisco Bernardoni sem mencionar a relação dele com a igreja de Cristo foi assim que Chesterton resolveu nos contar a história né e agora nós vamos vê-lo em íntimo contato com a estrutura da igreja da época como essa estrutura reagiu a São Francisco né ou melhor dizendo resistiu a São Francisco certo então é isso por hoje nós estamos na página 84 no final do capítulo né e amanhã se Deus quiser a gente começa na página 85 que é o início do capítulo as três ordens eu queria então abrir para para perguntas ou para observações a Aline pergunta assim se tem a ver o o o Monte Alverno com com a tristeza de São Francisco tristeza de não ter convertido o povo o povo islâmico né os muçulmanos não tem a ver com a própria vida dele né a própria vida dele é é o cume da vida dele né a lembra Aline não se deixe enganar pelas aparências né o ponto culminante da vida do nosso senhor Jesus Cristo é o ponto culminante da sua missão de redenção foi exatamente a partir é do jardim das oliveiras onde ele sentiu uma tristeza imensa né então a nós não nos nós não devemos nos deixar enganar por esses sentimentos puramente humanos né Monte Alverno foi o o ápice da vida né de São Francisco e como todo ápice né envolve todos os dramas é humanos e divinos tá certo então ele estava triste mas estava atingindo o ápice né a recepção dos estigmas foi a coroação de toda a vida de São Francisco né foi como um selo de aprovação é de nosso senhor Jesus Cristo por toda a sua vida e todo o seu movimento né certo então alguma observação enquanto alguém pensa aí né eu só queria trazer um pouco como sempre eu procuro fazer né essas observações para nossa para o nosso tempo né é o tempo em que a gente vive hoje é um tempo da completa destruição completa completa destruição do movimento monástico né esse movimento que foi construído durante mil anos né e que na idade média floresceu né tão abundantemente né é que depois foi o passar do tempo né sendo enfraquecendo né não que depois não tenha sido criado grandes ordens né é houve ainda muitos grandes fundadores de ordens extraordinárias né é depois da idade média né em pleno século é dos humanistas né século 18 nós tivemos a fundação por exemplo né no século XIX também teve fundação de ordens por exemplo é da congregação do Santíssimo Sacramento né é por Santa Afonso Maria de Ligório né enfim mas as coisas foram é sempre feitas num tom menor né mas o século XX não só o século XX mas a partir do século XVIII né com com a com a com a perseguição a ordem da Companhia de Jesus né a destruição dessa ordem a destruição dos dominicanos depois foi refundada a ordem mas é tudo isso começou a acontecer né a destruição do movimento monástico foi uma das grandes tragédias do nosso tempo né porque a esse movimento monástico os nossos monges né é que rezam por nós né que tem a função de rezar por toda cristandade né eles são uma reserva de oração e de méritos né que a cristandade ao longo do tempo sempre contou com ela né quer dizer é era sempre um sistema organizado para consolar o sacratíssimo coração de nosso senhor Jesus Cristo e o imaculado coração de Maria né era um uma espécie de divisão de trabalho né dentro da cristandade né os mosteiros sempre foram lugares de acumular méritos para nós miseráveis né que através da comunhão dos santos nós podíamos acessar né pois bem e nesse e é nesse contexto que São Francisco vai vai agir né pois bem é hoje não existe mais isso né não existe mais esses locais ou vamos moderar nossa afirmação né quase não existe mais esses lugares de acúmulo de méritos né de lugares onde o sacratíssimo coração de nosso senhor e o imaculado coração de maria são consolados né né então sobre esse aspecto esse fato é o fato mais importante da crise da igreja nada se compara a isso né em termos espirituais né em termos da salvação das almas nada se compara a isso nada nada né nada chega perto né dessa destruição né nós destruímos as salvaguardas né e esse é o momento que a gente vive né nosso senhor e nossa senhora não tem mais essa esse consolo né e isso é muito triste né isso é muito triste certo Ana Paula levantou a mão dica Ana Paula Oi professor sou eu o Marcio diga tudo bom bom convido o senhor aí falando sobre isso e essa parte realmente é importantinha não só por parte dos religiosos que tem essa função principal de oferecer não só as orações como também os sacrifícios pertenciais e até as dificuldades nas penas nos trabalhos deles como também de nós leigos eu tenho um livretinho aqui que ele fala sobre por exemplo a maternidade espiritual então ele um dos trechos tem uma um bispo ele tem isso lá pelo século XVIII ele tem ou XVII não me lembro ele tem uma visão do que que sustentava na verdade o trabalho dele então ele conseguiu ver ele teve uma visão do mosteiro e nele uma freirinha mais nova de todas e em cima de quem ficava aquele encargo de cuidar dos currais dos galineiros um serviço pesado sujo e do mosteiro principalmente nas mãos dela e as orações então ele viu por exemplo enquanto a freirinha rezava era mais inculta de todas era mais jovem mas que ele era sustentado nas mãos dela em oração e também ela oferecia apenas o trabalho dela os trabalhos impugnantes sujos pesados também por essa intenção e um anjo que fez com que ele teve essa visão mostrou pra ele estar vindo isso aqui é o que sustenta você nas suas tarefas sem essa freirinha as mãos sem essa freirinha o senhor já teria caído há muito tempo e aí ele conseguiu depois a partir da visão dele ele descreveu pras pessoas que ele tava doido pra conhecer o mosteiro e a freirinha e aí ele descobriu esse mosteiro da Alemanha não muito distante de onde ele estava e ele foi lá visitar e conhecer e agradecer a freirinha por isso então disso tudo fica aquela aquela lição de como são importantes as nossas orações não só por nós mesmos mas também pelos outros também como é importante também rezar pelas pelas autoridades em geral é pra que assim os governos sejam vitalmente seja secularmente e também a oferta dos nossos trabalhos nossas penas seja por quais intenções forem também tem intervalidade perante Deus então é muito interessante se eu puder também claro acrescentar esse comentário porque esse comentário meu é só uma instigação do que o senhor fala belíssima essa história eu não conhecia belíssima depois eu digo o senhor onde é que eu encontrei belíssima linda historicamente houve um tempo na humanidade em que todos reconheciam isso por exemplo há histórias verídicas registradas nos anais em documentos de príncipes que estavam enfrentando problemas nos seus domínios e que assim que tinham oportunidade ofereciam terras prédios ajuda financeira para as ordens monásticas se instalarem no território dele porque eles sabiam da força que é um conjunto de religiosos rezando pelo bem dos domínios de um príncipe isso há histórias e mais histórias sobre isso uma história por exemplo na história da vida de Dom Lefrèvre por exemplo é muito conhecida o fato de que ele quando estava na África na missão dele na África as primeiras coisas que ele levava para para os lugares em que ele era designado pelo Papa para fazer um trabalho apostólico a primeira coisa que ele se preocupava é levar algum grupo religioso alguma ordem religiosa e instalar essa ordem ele instalou várias ordens nos vários lugares em que ele esteve na África para rezar pela missão dele então assim isso é uma coisa tão permanente na cristandade e durou tanto tempo que assim é porque hoje a gente perdeu a noção tantos santos se dedicaram a isso Santo Terezinha e Jesus tantos santos se dedicaram a rezar pelos governantes pelos príncipes pelos bispos pelas missões por aqueles missionários terras distantes então esse sim isso era tão permanente na vida católica era tão tão visível tão concreto na vida dos católicos que o fato disso ter desaparecido da nossa cabeça e de nós não termos muitas vezes nem noção do que nós vivemos hoje da dimensão da nossa tragédia assim nós nós rezamos no credo que nós cremos na comunhão dos santos comunhão dos santos é isso isso se perdeu completamente isso para mim pessoalmente eu considero que dos aspectos todos a gente estuda isso dos aspectos todos da crise da igreja eu talvez colocaria esse aspecto como principal porque a igreja podia estar em crise a gente sabe que isso é impossível na prática porque a crise atingiu a todos mas se a igreja estivesse em crise mas nós tivéssemos as ordens monásticas organizadas fervorosas em permanente penitência e oração pela igreja essa crise seria muito mais fácil de de ser vencida mas nós não temos mais essa salvaguarda infelizmente e e aí um aspecto que você que você mencionou Márcio e aí as a a única coisa com que nosso senhor pode contar hoje ou praticamente a única coisa que ele pode contar são as nossas miseráveis orações e penitências quer dizer as orações do povo fiel leigo da igreja que antes era uma oração e uma penitência subsidiária porque nós tínhamos os mosteiros hoje passou a ser a fonte principal que Deus pode usar para derramar a graça no mundo ao mesmo tempo em que a igreja fica órfão desses centros de oração e penitência ao mesmo tempo a nossa participação individual na vida da oração da igreja se torna mais importante então eu preciso que cada um de nós eu estou falando isso para vocês mas para mim também nos conscientizemos disso o quanto é agora importante o quanto que as nossas orações pessoais agora ganharam uma dimensão extraordinária muito maior do que ela sempre teve na história da igreja nunca a oração de um miserável pecador membro do corpo de cristo teve tanta importância não é então nós somos por assim dizer praticamente os consoladores do sacratíssimo coração de jesus e dão imaculado coração de maria então esse é quer dizer é o modo como eu vejo claro há no mundo ainda algum cantinho em que isso é feito dentro de algum mosteiro não estou dizendo que eu não tenho nem razão para afirmar do contrário mas que isso se tornou cada vez mais raro e hoje está praticamente desaparecido do mundo isso eu não tenho dúvida Ana Paula está digitando pode ser o março também vamos aguardar aqui assim esse é o esse é a referência da historinha que o março contou da belíssima história que o março contou adoração ecarística pela santificação dos sacerdotes e maternidade espiritual de toda paulo capítulo sonho do cardeal ótima indicação está aí a indicação para todos nós professor sim eu fico pensando ouvindo o senhor falar aí fico pensando que nesse mundo em que a gente está tão imediatista né esse mundo das redes sociais as pessoas não estão elas estão querendo evoluir na oração né sem sem rezar sem ficar lá no cantinho dela e fazer silêncio ah existe existe toda uma tecnologia hoje né a tecnologia da oração tem uma uma pessoa que eu não vou mencionar o nome que é especialista em ensinar as pessoas a rezar o rosário por aí na internet tem tanta regra tanta tanta burocracia para rezar o rosário quando a gente vê essa pessoa falar eu já vi pessoalmente essa pessoa falar você desiste logo você fala nossa esse negócio é não é o passo que se você passar né como pastorzinho né de Fátima ele passava horas do dia né frente a um crucifixo né simplesmente consolando o nosso senhor né talvez nem nem rezando as orações formais né mas acompanhando o nosso senhor né frente a cruz dele querendo consolar né então assim precisa partir do coração da gente né essa a gente também perdeu né essa esse hábito católico né de consolar nosso senhor e nossa senhora né hoje especialmente né o dia das sete dores de Maria o dia pra gente lembrar né as sete dores de Maria né procurar consolar o coração da nossa mãe né mas enfim isso na verdade assim você mencionou a vida da rede social né a vida da rede social é a vida do inferno né a vida do do capiroto né ela nos nos afasta de tudo que é significativo na vida enfim é mas enfim né vamos tentando aprender né a fazer isso então gente é amanhã a gente começa na na página 85 aqui se Deus quiser né no capítulo da fundação da da ordem de São Francisco né das ordens é que ele fundou né tá certo Deus lhes pague a presença a a atenção e a participação tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Felipe Neri rogai por nós São Francisco de Assis rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Amém